Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos concluir aquele estudo de pintura que eu fiz copiando um pote de mel e nós vamos aplicá-lo em uma cena com poções. E junto né, vamos aqui fazer mais uma vez aquela aliança entre estudo de pintura e continuar o nosso projeto de Strawberry Warriors que é o nosso jogo fictício que eu estou montando para criar portfólio. Eu quero no futuro trabalhar com games também e eu falei que, bom, eu não tenho nenhum exemplo de games que eu fiz no meu portfólio e eu preciso disso, eu preciso mostrar que eu aguento fazer algo desse gênero se realmente é com isso que eu quero trabalhar. Então eu fiz aí esses três potinhos inspirados nos nossos rascunhos lá daquela primeira parte e eu vou agora tascar cor em todos eles. Uma coisa que eu queria fazer, eu queria ter um pouquinho mais de controle sobre o processo inteiro nos três potes porque eu queria que os três tivessem mais ou menos a mesma finalização e o mesmo estilo. Então eu pensei em fazê-los, vamos dizer assim, mesmo que ao mesmo tempo, de uma certa forma. Então eu comecei pintando as tampinhas de cada um deles. Esse do meio, né, ele realmente é para ser como se fosse uma poção de morango e muita gente falou, né, então quer dizer que eles são canibais? Não, eu imagino que eles são os morangos que ficaram vivos, mas existem morangos que não são vivos, assim, é como, é como, eu não tenho muito bem como explicar isso. Mas existem os morangos, realmente as frutinhas, né, que parecem com eles e eles são as versões sencientes e gigantescas dos morangos. Aí também, fazendo as rolhas dos outros dois potinhos e aí então eu vou passar a pintar um por vez na parte das pinturas de verdade, né, dos vidros. Uma coisa que eu estava muito em dúvida era se eu faria os vidros transparentes e somente o conteúdo colorido ou se eu faria também o vidro com uma certa cor ou se a influência da cor, né, do conteúdo seria forte o suficiente para mudar a cor do vidro. E isso eram todas as dúvidas que eu estava tendo durante o processo que eu fui tentando lidar, né, com cada uma dessas questões quando era o momento delas. Então eu não fiquei me preocupando antes sobre como é que isso tudo ia acontecer e eu fui meio que tranquilo tentando ver ali durante o processo ver o que ia acontecer. Uma coisa que eu queria que ficasse muito nítida nesse primeiro pote de poção era que a estrela estava com um pedacinho para fora e um pedacinho para dentro da aguinha ali da sua solução, que parece um mel mesmo. E uma das coisas que eu queria era que a superfície da água tivesse esse reflexo da luz e desse essa impressão mesmo de que ali é uma superfície e essa estrela está saindo dessa superfície. Então esse era um dos objetivos desse primeiro potinho. E começar a pintar isso tudo foi realmente, assim, desafiador, foi muito estranho, foi muito diferente do que eu normalmente faço, né, que são superfícies mais opacas, mais tranquilinhas. Então foi bem interessante tentar aplicar tudo que eu tinha visto naquele estudo do pote de mel aí de uma outra forma. Uma coisa que eu já tinha uma certa experiência, né, vamos dizer assim, e que eu já estava com uma certa confiança para fazer era essa ideia de criar esses reflexos usando a camada de screen. E eu gostei, eu gostei do que estava acontecendo, só que estava muito sem vida, né, então eu já parti para os brilhos especulares, deixar um branco bem mais forte. E foi durante esse pedaço do processo que eu vi que talvez realmente eu pudesse dar um tchan com as luzes e com as cores e que essas luzes e cores realmente poderiam influenciar todo o pote e não somente a parte ali do conteúdo. E aí eu passei então a tentar ver onde eu conseguiria aplicar um pouquinho mais desses tons laranjados e amarelos em todo esse negócio. Uma coisa que eu fiz também, usando ali a referência, lógico, do potinho de mel, era essa ideia dessa luz que atravessa o vidro, né, e atinge ali o chão. E eu estava imaginando também que um dos bons motivos para ter esse reflexo um pouquinho forte era porque a estrela está, de fato, emitindo luz e não somente refletindo a luz como era o caso do pote de mel. E eu acho que deixando as coisas completamente coloridas ficou bem mais interessante do que um pote de vidro completamente transparente, que seria bem sem graça, na verdade. E no pote vermelho eu acabei que decidir por fazer a mesma coisa. Eu vou começar ele aí com um tom mais neutro, mas depois eu vou ali tacar várias referências a esse tom avermelhado lá em cima. Eu estava vendo se eu colocava algum elemento ali no meio, mas eu acabei deixando ele vazio mesmo. Eu acho que ele já tem ali um suco de morango, tá entendendo? E já é suficientemente forte para dar forças a qualquer guerreiro moranguético. E isso era uma coisa interessante, né? Qual que é a função dessas poções, né? Muita gente deu um monte de dicas e sugestões e com cores, né? Eu queria saber se isso mudou alguma coisa para você ou se reforçou a ideia que você teve no começo de como esses spots poderiam ser o conteúdo deles. O pessoal falou que o primeiro podia ser mana, o segundo podia ser HP e o terceiro podia ser um veneno mesmo e várias coisas assim. Esse aí é a parte mais complicada desse desenho para mim e na verdade foi a mais fácil de fazer. Era que eu queria esses alto relevo, eu queria esse alto relevo de morango, né? Das sementinhas do morango feito ali na superfície do vidro. E eu fiquei muito surpreso que deu muito mais certo do que eu imaginei. Uma coisa que eu fiz, eu tentei inverter a direção da luz. Então onde era para ter um brilho eu coloquei do lado contrário e eu acho que funcionou bem para fazer aquele voluminho. Então a gente já chegou no nosso último pote que é a nossa caveirinha que é o nosso veneno, eu imagino. Uma coisa muito interessante, galera, é que no primeiro pote e eu acho que, eu espero que essa seja a mensagem central aqui, o primeiro pote foi cheio de dúvidas, foi cheio de desafios e cheio de incertezas. O segundo pote foi muito mais tranquilo e muito mais fácil de fazer porque eu já tinha ali uma experiência do primeiro potinho. Então eu estava muito mais preparado para fazer aquele segundo pote. O terceiro pote também não foi tão desafiador quanto o primeiro e também não foi tão desafiador quanto o segundo. Ele teve ali outros desafios, né? Porque a estrutura dele era um pouquinho diferente, ele era mais quadrado, mas ainda assim eu posso dizer que o primeiro foi o mais difícil e os próximos foram ficando mais fáceis ou pelo menos mais rápidos de se concluir aquela arte ali. E a ideia justamente é essa, galera. Você não aprende em uma vez só, né? Uma repetição não é suficiente para você dizer que ah, eu aprendi. Vocês podem ver que eu fiz o estudo do mel e eu consegui absorver alguma coisa e depois de desenhar três potes de poção eu comecei a ter uma ideia de que ok, eu acho que eu estou entendendo como é que funciona esse negócio. E ainda assim não é uma certeza, né? Eu posso ter um outro desafio com uma outra iluminação que vai me trazer outros problemas. Então é isso que eu digo que desenhar nunca é fácil porque por mais que você já tenha feito alguma coisa antes sempre haverão outros desafios que vão trazer alguma coisa diferente para aquilo que você precisa saber fazer. Então, para isso o essencial é sempre estar treinando, estudando e fazendo várias coisas diferentes para você ter essa plasticidade aí quando você precisar dela. Então, eu adorei fazer esses três potinhos, foi realmente diferente difícil para mim. Eu gostei muito de chegar até o fim desse desafio, vamos dizer assim, né? E eu acho que eu vou ter que contar isso como somente um estudo, né? Apesar de eu ter feito três poções, eu acho que é um estudo só. Eu tenho mais alguns para fazer ainda esse mês e eu preciso correr com isso. Então, amanhã eu já vou lançar aí mais um estudo de cor desse que eu fiz porque tem muita coisa que eu preciso terminar ainda. E o mais importante de fazer essa série de desafios é tentar entender que eu vou ter que fazer isso para o resto da minha vida. E você também para o resto da sua. Essa ideia mesmo de que é produzindo arte, é estudando, é botando a mão na massa, é pegando referências, é tentando se desafiar que a gente consegue chegar em um lugar diferente de onde a gente está hoje. Isso, galera, é para qualquer coisa. É para aprender música, é para aprender uma língua nova, é referência, estudo e prática, né? Especialmente idiomas que a gente está falando, né? O pessoal fala que se você não falar, você não aprende a falar e realmente isso, para desenhar, você tem que desenhar, você não aprende a desenhar fazendo uma outra coisa. E, lógico, é realmente importante a referência e tudo mais, mas o seu ato de pôr a mão na massa e realmente fazer as coisas acontecerem é o fator delimitante. Você pode comprar quantos cursos você quiser. Se você não treinar, se você não praticar, se você não levar a sério, nenhum conteúdo em vídeo vai trazer uma mudança na sua vida se você não fizer isso pela sua parte, né? Então, eu queria avisar vocês que eu já estou produzindo o primeiro curso do canal do Palavra Nerd. Ele está agora em produção de verdade. E estas são as nossas três poções aqui feitos para o nosso jogo imaginário por enquanto, por enquanto, só no mundo das ideias. Strawberry Warriors. Então, galera, espero que vocês tenham curtido as três poçõezinhas. Me digam se vocês gostaram, se vocês mudariam alguma coisa, se vocês trocariam as cores dos potes, fariam o último verde ao invés de roxo, azul. Pode falar aí embaixo que eu estou ouvindo as suas sugestões. Galera, então, o primeiro curso está sendo produzido. Eu já estou botando a mão na massa para sair da parte de planejamento. Então, a minha ideia é que mês que vem, algum pedaço do mês que vem, eu já tenho um negócio muito legal para mostrar para vocês. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.